Não sendo flamenguista não é meu inimigo, né? Ele sendo vascaíno, sendo batafoguense, fluminense, santista, corinthiano, ele é irmão nosso. E o futebol é isso, tem que ser por aí. Olha, se a música não unir, a música tem essa missão e essa função. Acredito que o futebol também vem pra agregar, pra divertir, pra botar uma nação pra levantar, pra vibrar. E eu penso que a música traz a positividade pra tudo isso. Olha, torcida, o negócio é o seguinte. Unam os corações, os pensamentos. Isso é muito importante. Uma corrente feita de pensamentos e corações tem uma força fora do comum. Então é nessa daí que nós vamos. Todo projeto musical, além da união também, acaba pregando também a questão da cultura, a questão da arte, logicamente, e a questão da paz. Porque eu acho que hoje o esporte, a gente tem que ter mais paz. A gente já vive lá num mundo tão violento. E acho que nos estádios, né? As torcidas, de uma maneira geral, o pessoal tem que realmente estar sempre lutando pela paz. Então, eu fiz uma adaptação nesse samba, sorrindo, vou na paz, sem confusão, torcer pro time do meu coração. E vou levar minha família inteira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Para que as famílias voltem a frequentar os estádios e para que o torcedor se conscientize que o futebol é alegria. Sem confusão. O pessoal de outras torcidas podem vir assistir, podem conhecer esse projeto. Porque a gente trata todo mundo bem, o samba tem isso. E é o samba, falando do Flamengo, mas tem muita musicalidade, tem muita música boa. Eu já fui à estádio ver outros times jogarem, a exceção do Flamengo, porque eu também tenho paixão pelo futebol. Então, acho que o pessoal que quiser vir assistir, vai ficar feliz. O Dudu Nobre, o Charlie de Pilares, o Lenny Andrade, eu mostrando um pouquinho do meu som, o Neguinho da Béja Flor. Uma noite muito bacana, para quem quiser assistir e conhecer esse projeto. A oportunidade que a gente tem, através da música, é colocar na cabeça das pessoas que a gente só maltrata a gente mesmo, quando a gente coloca a violência em primeiro lugar. A gente só maltrata a gente. A música por si só une as pessoas, une os estilos. Eu tenho uma música, um tema de novela, que fala que ela une todas as coisas. Ela, a música, une todas as coisas. Como a música mesmo diz, uma voz com tanto amor não há. Então, eu desejo que essas torcidas absorvam esse amor, essa amorosidade que está se falando nas canções e levem para casa. A música, um tempo que a gente